Você é uma pessoa muito influenciável, não é preciso, mas já insinuei Você é uma pessoa muito influenciável, não é preciso, mas já insinuei Levanta aí sua ficha, sei o seu passar Entendendo o assunto, já não perdoei Mas para que lá quem foi Tente pensando em tudo, vem me surpreender Você é uma pessoa muito influenciável, não é preciso, mas já insinuei Você é uma pessoa muito influenciável, não é preciso, mas já insinuei Levanta aí sua ficha, sei o seu passar Entendendo o assunto, já não perdoei Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender Mas para que lá quem foi Tente que soube de tudo, vem me surpreender